Música Manhã de segunda-feira, nossa equipe de reportagem está aqui no final da Rua dos Prazeres, no bairro Trisidela. As informações, mais uma boca de fumo foi estourada pela equipe do Serviço de Inteligência e a equipe aí da Força Tática. Nesse exato momento, os conduzidos vão ser apresentados lá no plantão central, na 16ª Delegacia de Polícia Civil. Olha aqui, esses dois também foram detidos e vão ser apresentados lá na Delegacia de Polícia Civil. O que você quer falar a respeito dessa droga aí, Douglas? Não, não tem nada a ver não. Sua, é? Não, não pega com nada não, tá? Só na casa aí, é? Não, tá na casa da vó aí. E a respeito dessa droga aí, não é sua não? Não, não tem nada a ver com essa droga aí não. Tá aqui, os dois também vão ser apresentados lá no plantão central, juntamente com essa mulher que vocês estão vendo nas imagens de Acelino Barros, já na manhã dessa segunda-feira, aqui na comunidade do bairro Trisidela. Acompanha aqui, Acelino Barros. Conversa aqui com o capitão Araújo, que também está aqui, juntamente com o caçador Tenente Pinho, aqui na comunidade do bairro Trisidela. Nesse exato momento, a nossa equipe de reportagem está aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal. Nesse exato momento, mais boca de fumo foi estourada aqui em Bacabal. O que você tem a falar isso a respeito da sua prisão aí? Não, declara não, é? Esses dois aí que estão me acusando. Nada de pôr pro Romarinho. Não, declara eles que estão me acusando aí. Ah, eles dois, né? Olha só, mais passarinho saindo ali, ó, que vai ser apresentado aqui no plantão central, na delegacia de polícia civil. Toda essa movimentação, tá aqui o do Guilherme. O que a senhora tem a falar a respeito dessa droga? Sem nada não. Fala aí de pôr pro Romarinho. Não, 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 sem nada não. A droga tem nada a ver com o seu filho não, né? De quem essa droga? Do Guilherme, o que você tem a falar aí? Calma aí, se for falar a verdade, ninguém acredita, acaba o delegado... A droga é sua? Não, a droga é sua. A droga é sua, não, né? A chave lá, pelo quintal releio. Você não custou mais o mundo dos filhos, não. Bota todo mundo aí, ó. Bota o índio à frente aí. Tá aqui, rapaz, o Douglinha. Aqui tá aparecendo com o seu índio, ele tá com o roteador do Wi-Fi. Filma ali, Denilson Fernandes. Você já viu na filmagem? Mais gente entrando aqui, mais passarinho preso na gaiola. Ô, Paulinho, fala de boa pro Romarinho. Não, Romário. O que foi que aconteceu, bebê? Foi confusão. Confusão. Que confusão foi essa? Vai queimar meu filho. Não, vai queimar não, tu tá indo na mídia. Não, Romário. Ô, bebê, fala aí de boa. Não, só tô me conduzindo mesmo. Ah, sim. Mas o que que aconteceu? Eu não... Eu não, Railema. Não? Ali, você pega meu... Ei, negócio de celular, droga aí não. Não. Meu nome é Limpo, conhecido. Romarinho, pode confiar? Blogueira conhecidíssima. Olha, rapaz, até a blogueirinha foi presa. Ela tá aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal. A equipe do caçador Tenente Pinho, juntamente com o capitão Araújo, prendeu até a blogueirinha famosa do bairro Trisidela. Capitão Araújo, uma mega operação da polícia e o panorama geral dessa ocorrência aí, capitão. Exatamente, operação de Natal, fim de ano, sem traficante nas ruas. A polícia militar, sob o comando do Tenente Coronel Duarte, 15º Batalhão, estamos intensificando as ações policiais na zona periférica da cidade aqui de Bacabal. E agora pela manhã tivemos informações dando conta de algumas bocas de fumo que estariam comercializando drogas. Então a polícia militar de imediato fizemos o cerco na área e adentramos algumas residências com a autorização do dono e conseguimos identificar droga e bastante materiais oriundos de furtos e roubos e trocados na boca de fumo. Vários traficantes apresentaram aqui na delegacia, onde o delegado de plantão irá dar continuidade a toda a ação policial iniciada na manhã de hoje. A droga apreendida aí, capitão? Na casa de quem, capitão, essa droga? Em várias residências. Prendemos primeiramente a boca de fumo do Douglas. Nele foi encontrada algumas quantidades de droga e ele confessou que essa droga ele teria comprado na boca de fumo do índio. O índio que está abastecendo aqui uma parte da cidade. Então fomos até a casa do índio e o mesmo confessou. Informou pra gente que teria vendido droga pra alguns traficantes da cidade. Fomos até as bocas de fumo e foi realmente localizado, né? Parte do material e tudo está sendo apresentado aqui na delegacia. Ou seja, o Douglas entregou o índio. Isso, o Douglas entregou o índio e o índio confessou que realmente é um dos traficantes fornecedores aqui da cidade de Bacabal. Quer dizer que o índio é tipo o cercavé, caiu também e derrubou todo mundo. Exatamente. Vale ressaltar que ele está sendo monitorado ainda pela justiça através da tornozoleira eletrônica e mesmo assim continua atuando no crime, no crime do tráfico aqui na região. E a gente vê aí bastante o resultado aí, né capitão? Com certeza. É ação policial, trabalho diuturnamente, força tática em ação, serviço de inteligência, rádio, patrulhamento. Todo mundo imbuído aí com uma única missão, uma única causa que é a garantia da ordem pública e promover o Natal e o Ano Novo seguro, sem traficantes na rua. Capitão, é bonito nas ruas bandidos atrás das grades. Exatamente. A gente continua fazendo o nosso trabalho com a atuação aqui excelente, brilhante aqui dos nossos policiais militares, todos da força tática, alguns da força tática, rádio, patrulha, serviço de inteligência, todo mundo aí imbuído nessa missão que vem gerando êxito. Capitão, na primeira abordagem lá no bairro Trisdela, a gente dá para observar aí que a criminalidade está diminuindo, né? A prisão aí do filho do Douglas. Com certeza. A gente está aprendendo quem está aprendendo e prendendo quem está envolvido no crime. Conduzimos também aqui para a delegacia alguns menores infratores, foram apreendidos. Inclusive tem até o filho do Douglas, né? Também foi conduzido. E várias outras pessoas que estão ligadas direto e indiretamente com o tráfico aqui na cidade. Obrigado. É o capitão Araújo que está no plantão veneno, sufocando os traficantes aqui na cidade de Bacabal. E você observa nas imagens de Denilson Fernandes. A criminalidade está começando a diminuir no bairro Trisdela. Até o filho do Douglas foi detido na manhã já desta segunda-feira aqui em Bacabal. Olha só, nas imagens de Denilson Fernandes, essa droga aqui foi encontrada com um casal, com o Douglas e com a esposa dele. A esposa dele estava de posse desse Toff Toff e o craque de posse aí do Douglas, que inclusive foi conduzido o casal juntamente com o filho. Essa daqui é a do índio. O índio é que abastece as bocas de fuma aqui na cidade de Bacabal. E a equipe do Serviço de Inteligência descobriu e hoje ele mesmo confessou que a droga realmente ele teria vendido lá no bairro Trisdela para a Polícia Militar. Essa daqui é do Dery, morador do bairro da Vila São João, que também é investigado por tráfico de drogas aqui na cidade de Bacabal. Dery, aqui Douglas e esse daqui era, pertencia aí também ao índio. E aqui pertence também ao Ronaldo, que também já é investigado pela Polícia Civil e Polícia Militar aqui em Bacabal, como também acusação aí de tráfico de drogas. Ou seja, no total são sete conduzidos por tráfico de drogas. E também aqui, acompanha aqui Denilson Fernandes, mostrar aqui esse material apreendido. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco aparelhos apreendidos, sendo dois tablets. Sendo dois tablets e também aqui, ó, se você reconhece, seja seu aparelho celular, vem até a Delegacia de Polícia Civil recuperar com a sua documentação. Aqui não é a CELCEL celulares não, gente. Aqui é a permanência da Cheirosa, da Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, que também foi apreendido aí com a senhora Paola, como também com seu companheiro após uma parada mal dividida entre eles dois lá no bairro Tris e dela. Paola, o que é que você reconhece lá aí? A gente, a gente, a gente, a gente, tudo tem documento. Tem documento. Sim, meu amor. Você pode confiar, Paulinho? Não, meu amor, confirmadíssimo. Logo eu, conhecidíssimo. Tem quatro anos? Eu tenho vinte. Vinte, né? Vinte anos. Quão? Vinte anos. É a blogueirinha do bairro Tris e dela. Vai acabar muita treta. E agora foi parar na Cheirosa. Cheirosa. Ô, meu Deus do céu. E essa parada desse negócio, desse celular aí? Não, foi o companheiro aí, um desgraçado aí. Mas quando a gente sai daqui, a gente se resolve. Aí vai ser resolvido. Mas entre o quê? Em tapas, em beijo ou em amor? Vamos a gente se resolver. Como assim vai ser resolvido aí? Não dá certo. Vai rolar química ou... Ataca mesmo. Vai dar só amor. Beijo. Beijo, amor. No ar-condicionado número 15. Tá aqui a Paulinha, rapaz. Ela disse que esses aparelhos celulares, todos eles têm documento. E ela vai provar aqui pra autoridade policial. Essas são as informações dela repassada pra nossa equipe de reportagem.